A gente decidiu fazer essa casa um BBB Uma coisa que vai acontecer nessa chacra nesse fim de semana É confusão Eu quero três, eu quero três, eu quero barraco Particularmente não mostrei do David David recebeu uma cobra E eu vou descobrir quem é E eu vou massacrar Eu quero tudo limpo e quando eu chegar aqui Eu quero ver o meu reflexo na pia Vai, esprevo o chão, limpa E aí galerinha do Youtube, como é que vocês estão? David Costa aqui Gente, é o seguinte Eu e meus amigos resolvemos alugar uma chacra no Nuno Novo Pra passar o Nuno Novo junto, né Só que acabou não dando certo, porque Ó, muito caro, né Aí falamos, vamos alugar uma chacra Tipo pra gente curtir, curtir, viver a vida Bem jovens, no Carnaval Só que também não deu certo, por quê? Muito caro Aí a gente esperou o período de festas passar E alugamos a chacra hoje Então acabei de chegar aqui e resolvi o lugar, né Agora tá de noite, chegamos aqui hoje, sexta-feira Mas amanhã, amanhã vem aí O tour pela mansão Porque isso aqui não é uma casa não, meu amor Isso aqui é uma mansão Vai ver um cubículo Gostaram? Vem comigo Bom, gente, aqui estamos em nove Ó, já vou mostrar um pouquinho pra vocês Aqueles ali já são três E chegou mais cinco Calma, amores Calma, já estamos indo Gente, vocês lembram da Lana no primeiro vídeo Que a gente postou? Calma Gente, estão ligando pra gente Já já mostro Calma, amore, calma Te abro os portões do inferno Calma, amore Vocês não entenderam que eu tô gravando um vlog? Vocês querem ajuda pra tirar as malas? Então vocês podem levar sozinhos Porque eu não toco nisso aqui Eu não toco em uma mala Vocês estão achando que eu sou o quê? Gente, minha maninha Vocês conhecem? Vocês já lembram dela, né? No Hopi Hari, do vlog? Veio também Estava loira A minha best Que eu chamo de besta Ela tá bem Tá bem afim de roupa de... Ela já é f***ado, né? Meu conteúdo é Family Friend Não pode xingar Maiara, nossa motorista Que vai fazer churrasco amanhã Gosta sim Quem mais? Vai fazer sim Vai fazer O Abner Tá namorando já, tá? Tá namorando Salve, ele é hétero, gente Desculpa Aqui, agora sim, ó A Alana, gente Esse aqui é o filho dela O filho Pode estar acendendo Seus direitos de imagem, né? Não Que bom E também é encefre, né? Nada novo sobre o sol Continuar me odiando Como no vídeo do Hopi Hari Mexe também, segura Enfim, gente Agora eu vou tomar meu banho, né? Porque de gente pedida Já basta aquelas ali, ó Ai, gente Resolvi mostrar pra vocês agora O quarto Esse aqui é o quarto Que tem, tipo, todas as camas juntas E a gente tá chamando de Xepa Que é onde a ralé vai ficar Sabe? E aí A ralé temos a Ketlin A Alana A Alana só não tá na ralé É por causa do João Lucas, tá? Aí ela tem um quartinho só dela Maiara, tá na Xepa Quem mais tá na Xepa? O seu quarto é esse, amor? Nunca Esse aqui, gente Esse aqui é o meu quarto Nosso Não, meu quarto Que é a suite presidencial Porque é o que eu mereço, né? Eu tô dormindo com mim Eu também vim Olha que gato, gente Olha, minha blusa tá comprando pra um quadro Mas amanhã eu mostro pra vocês Com mais detalhes a casa E aí lá é a Xepa, né? Uma vibe bem ralé mesmo, sabe? Ai, deixa arder Deixa arder Eu não tô nem vendo E ali, ó O pessoal já tá fofocando Já tão criando o plano de jogo Porque se tem uma coisa que vai acontecer Nessa cháfra, nesse fim de semana É confusão Confusão e gritaria Olha ali, gente Já tão fofocando Fazendo esquema de jogo Ó, aquela ali, ó Certeza que tá já planejando vingança Porque amanhã vai ter confessionária Ela não tá falando uma horrores de mim Tipo Elas sentem muita inveja de mim, né? Sabe? Ai, Kathleen Elas sentem muita inveja de mim Então com certeza Elas estão fofocando Pra tipo Ai, como a gente vai derrubar o David? Como a gente vai derrubar o David? Aí, ó Olharam Merda, fugiu Pode, pode Gente, eu saí do banho agora E chegou a pizza Vocês querem apostar Quanto que os bonitos vão estar comendo E não me esperaram? Vamos ver? Ah, bom Acho bom não estarem comendo Gosto assim Tá vendo? Foi o que eu falei pra vocês Eu mando, eles obedecem Eu falei Ninguém vai comer Antes da Do rei chegar Gente Gente, alô Oi Vamos fingir que a gente é tipo Uma família feliz Comendo pizza, tá? Eu não apresentei a Sarah ainda Só dar um olho na câmera Tá colocando na cabeça dela Nossa, tá horrível, Angelo Aqui é tipo A nossa Ai, nosso Como se bebe da festa Mas a festa de verdade Vai ser amanhã Gente, estamos cobrando aqui Porque a gente decidiu fazer Essa casa Um BBB É, amanhã vai ter Raio X Cedo Que vai ter emoji Então, tipo assim Cada candidato Vai colocar um emoji Pra alguém Né Obviamente Eu sei que eu vou receber Muito coração Muito amor Não sou cobra Não Não sou cobra E amanhã ainda vai chegar Mais dois participantes Então, vem aí Vai, amiga Gente Que que é isso? Ô, Trambique O que que é isso? Elas não estão roubando Fruta no vizinho, não, né? Gente, não era esse Big Brother que eu tava querendo, não É Big Brother É o quê? É o quê? O trava-língua Quanto que tá a goiada, moça? Pra você Eu vou fazer no precinho É Cada uma por cento Ó Gente, olha É a que pena sereia Ei, você não pode Por favor Dá licença Tô passando Mano, eu só quero A gente só Vai fora Eu quero credo Eu quero credo Eu quero barraco A rata borralheira Gata borralheira No seu orbitate natural E a gente mostra a realidade Cadê as calcinhas? Dá licença Muito obrigada Não, amor Aqui é um reality 24 horas por dia Você não tem privacidade Você não vai ter nada Nossa, mas não tinha Algo mais tosco, não? Sim O que você tá usando Gente, elas estão jogando Meu look Mas eu tô achando Meu pijaminha super vibes Ó, um croppedzinho Mais soft Uma bermudinha Tá, cadê o pijama das veias? Veia Oi, meu contando é family friendly Já volto aí, então Ih Que deslusto Ei, olha por onde anda Aqui pra você Fechou a porta Minha cara que abusada Gente, esse é o quarto Do meu irmão Vamos ver se ele é organizada Mal chegou Olha isso Ele mal chegou Olha isso Nossa, gente Ele não chegou nem faz algumas horas Já morreu o banheiro Gente, eu tinha que ir pra vocês O quarto dele Tá todo bagunçado Eu vou fazer questão de arrumar a cama Pelo menos Gente, eu falei que ia dormir E eles colocaram o funk no máximo Eu vou lá no quarto No quarto aqui do lado Ver o que o pessoal tá achando Desse comportamento do pessoal de baixo Porque tipo assim A gente fala que a gente vai dormir Eles vão lá e aumentam o som Não, eu vou criar discord Vem comigo O que vocês acham que o pessoal Tipo, colocando funk alto Agora que a gente falou que vai dormir Uma palhaçada, tá? Vou voltar amanhã Tipo... Pra mim Pra mim eu acho que você discordia Mas o que você acha do pessoal Assim, tá colocando funk no alto Porque agora quem vai dormir? Desrespeitoso Desrespeitoso Tipo, uma falta de consideração, né? Agora eu vou ver o que a turma é de baixo, baixo Vamos vocês, tá? Vamos falar mal delas agora pra eles Vem comigo Gente, tava no quarto lá de cima Que falei com as meninas Gente, o que vocês acham Tipo, do pessoal Que tipo A gente falou que vai dormir E eles colocaram o funk no alto Elas falaram Nossa, desrespeitou Achei uma falta de consideração O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu acho chato Quer dormir e dormir em casa Ei Que rolê Que você Tá gravado aqui Eu falei, gente Deixa eles se divertirem, né? Férias Vamos aproveitar E eu falei, mano Tá tudo bem Mentiroso Ele foi a primeira palavra É, é E você, amigo O que você acha? Ah, mas não posso ver A minha mulher é você Então é isso Então é isso, gente Vamos ver o que vai rolar amanhã Porque esse jogo Só tá começando Oi, gente Eu acabei de acordar Estão olhando pela cara, né? E tipo assim Ontem eu cheguei aqui Achei uma falta de responsabilidade De todo mundo Tipo assim Ninguém estendeu um tapete vermelho pra mim Ninguém perguntou o que eu queria Não me serviram Não fizeram nada pra mim Então tipo assim Se eu pudesse Dava emoji cobra pra todo mundo Mas como eu só posso escolher uma pessoa Eu acho que eu vou escolher A Stephanie Tipo assim Dou um emoji cobra pra ela Porque eu acho que da casa Ela é a que menos gosta de mim Tipo eu também Indiferente pra mim Mas eu senti uma falta de Enfim, né? De comprometimento dela comigo Porque ela não quis me servir Quem é os outros Oi, gente Eu sou a Stephanie E eu vou contar um pouco Da minha experiência na casa A partir de ontem Quando a gente chegou Teve uma pessoa Que não ajudou a gente Essa pessoa é o David Ele não ajudou a gente Com as malas Ficou debochando E humilhou a gente E no jantar Foi servir a pizza Sem recheio O emoji que eu vou dar pra ele É o emoji de cobra Porque ele oprime Todo mundo na casa E depois Quer sair como vítima Bom dia, pessoal Então Eu tenho uma reclamação Porque os participantes Da casa Não vão citar nomes Mas foram dormir E deixou O restante acordado E eu fiquei chocada Porque assim Se a gente veio Pra curtir, né? Enfim E eu vou dar coração Pra Kathleen Porque ela Foi a única Que ficou acordada comigo E é isso Bom dia, gente Deu pra ver Que eu tô um pouquinho Cansada, né? Chegou tarde Ontem E dormimos tarde Porque tivemos Que esperar a pizza Pra comer E teve gente Que ficou fazendo Baderna ontem de noite Não deixando a gente dormir Eu e mais outras Participantes Do quarto E por esse motivo Eu vou Dar um emoji De bombinha Pra Alana Porque ela era Uma das que tava Ouvindo música alta Ontem Então Até Bomba pra você Ah, sem muito o que falar Tô aqui pela minha mulher E boinha Ai, gente Bom dia Nem tomei café Nem escoveu os lentes Estou gravando isso aqui Meu amor Tá ó Bem, Carol Com o cara Mais um livro Muito legal Espero que eu esteja melhor ainda E eu dou uma carinha de apaixonada Pelo amorado E é isso Já tão fazendo Um plano de jogo Já tão falando horrores Tipo, fofocando Aquele ali, ó Aquele ali é o chefe da máfia Mostra o chefe da máfia Ó, aquele ali, ó É o chefe Oi, gente Participante novo Vim da casa de vidro Cheguei hoje Às 8h20 da manhã Pou bagunceiro, hein Já tava acontecendo briga Já tô tendo farpa Vamos ver o que rola por aí Vou escolher A Catherine Vou dar um emoji de coração Beijo, gente Olá, bom dia Tô chegando hoje Por enquanto Tô gostando de todo mundo E quero dar coraçãozinho Pro David Bom dia, gente Ontem foi muito gostoso A gente comeu pizza Ficamos na piscina A gente curtiu O somzinho Eu, particularmente Não gostei do David Porque ele já me estressou Com o negócio de som alto Ele derrubou o frango Na minha pizza Então eu dou uma emoji de nojinho E hoje o novo participante Já me estressou no mercado Então pra ele eu dou Um emoji de raiva E é isso, galera Bom dia Ontem foi tranquilo Tecnicamente Mas o que me estressou Foi hoje Mano, ninguém decide nada Pro almoço, velho E aí eu tenho que ficar A gente fica no mercado E liga pra um Liga pra outro Ninguém atende E aí acaba me estressando muito Eu dou emoji de nojinho Pra cada toda Porque ninguém se decide em nada E um nojinho pro Gui Porque, pelo amor de Deus Fala demais de manhã E eu quando acordo Não gosto Não gosto de escutar Bom, gente Dia novo aqui na casa A gente já estava Tomando café da manhã Hoje cedo Teve o raio-x E todo mundo Deu aqui emoji Então eu vou falar pra vocês Os emojis David recebeu uma cobra Uma carinha de nojo E um coração E eu vou descobrir quem é E eu vou massacrar Stephanie recebeu uma cobra De quem será Da Alana Criando discórdia Stephanie recebeu uma cobra já Uma noite na casa E já está assim Katelyn Recebeu dois corações Não sei quem foi que deu Porque aí o negócio está triste Mas vamos lá A Alana recebeu uma bomba Bombinha A Alana recebeu uma bombinha E certeza que é o caso Pois é Então fica ligado Na casa que tem aí Tá A Alana recebeu uma carinha Uma carinha apaixonada E o Guilherme Guilherme, vem cá Você recebeu Uma carinha de raiva E uma carinha de nojo Dois emojis Acabou de chegar A discórdia está rolando aqui Mas as másculas vão cair Amor, eu fiz tudo Eu cheguei aqui Eu paguei a casa Eu sou rica Trouxe minha presença Você quer mais o que? Uau Você vai embora Eu agavei em chegar Gente, eu tava com a bolsa Faz limpo, mas só Vem, minha Cris Eu quero tudo limpo E quando eu chegar aqui Eu quero ver meu reflexo na pia Ela me molhou Eu quero deixar registrado Essa agressão Ela pegou água gelada Não, não foi nem água, gente Foi chá quente Foi chá quente Tacou em mim Mas as máscaras vão cair Foi qualquer tipo Uma das comidas Já teve o pio ali Da conta da carne Não, mas assim Eu acho que A gente devia votar no David Porque Ele não sabe fazer comida Ele não sabe fazer nada Ele não sabe fazer uma louça Pô, ele podia tudo Trancar naquele quarto É, tá Tati, ele ficar na louça Gente, agora estamos aqui Cozinhando, né Porque, tipo assim Eu acho uma falta de respeito Como é que é? Eu acho uma falta de respeito Porque, tipo assim Eu tinha falado pra todo mundo Gente, vamos todo mundo compartilhar Vamos fazer almoço Porque todo mundo vai comer Sim Então, justamente Todo mundo tem que ajudar Sim Falaram, acabaram de falar Linha piscina Que não vão ajudar Sim Ah, sim E que se mandarem ela fazer alguma coisa Vão pegar aquele voo Tá com a cabeça de cabeça Ei, ei Dá licença Dá licença Que é a nossa parte do vídeo Dá licença Respeite nosso momento Vocês já falaram Pra vocês verem Que ela não tem um pingo De privacidade Elas tem muita cara mesmo Elas falariam isso Elas falariam Fica de olho Quando a gente ganhar a prova do Liga E a gente colocar elas na xeca Elas vão ver só Isso E aí elas vão ver O que elas se metem Vão estar aqui Pois é Então fica ligado, tá gente? Tá filmando? Será que é meu pai? Ai, peraí Tá filmando? Stephanie, por favor Pode retirar que eu tô editando aqui Obrigada, princesa Bom, gente Agora estamos aqui Porque agora são que horas, por gentileza? Ih, tô sem Que legal Que horas são, Gi? Cinco horas, né? Vocês já viram almoço Essas cinco horas? Porque eu nunca vi Demorou porque você precisava cozinhar Amor Eu não sei cozinhar Porque eu não preciso cozinhar Eu tenho quem cozinhe pra mim Demorado tudo isso Vamos servir um banquete, né? Carne, farta frita e arroz Eu falei, o quê? Cadê a lagosta, o molho branco? Cadê o filé mignon Amassar o maçarico? Vamos experimentar essa batatinha Já não come De novo Hoje Já comeu três Falando pra experimentar É tanto bom Então vamos estar experimentando Só pra ficar comendo Achei bem mais ou menos Mas fazer o quê? Eu sou líder Parece que eu tô na xeca Bom, gente Acabamos de almoçar agora Não achei o almoço lá Essas coisas Mas não quero Não quero Não quero comentar Só pra não gerar discórdia Porque eu tô Eu não tô aqui pra gerar discórdia Eu tô aqui pra Transmitir ódio pra ninguém Mas vamos lá Soltar um pouquinho de veneno Vem comigo Ai, mana A gente conversou, né? Tipo assim O pessoal O pessoal O pessoal O pessoal não faz nada, né? Aí eu falei O pessoal não faz nada, né? Aí eu falei Mano A gente já fez almoço Tipo, nem a louça Eles querem lavar Nem a louça Esse pessoal não faz nada Preguiçoso O que você fez? Tipo assim Eu falei, mano Ai, eu acho É das pessoas que não ajudam Não é? Olha Falta de respeito Falta de respeito, né? Só que é também De carne aí do quarto Tudo fechado Ainda bem que, gente Eu tô aqui Que ele tá de prova Que eu fiz o arroz Fiz a carne Fritei a batata E ainda fiz o que, Abner? Servi todo mundo, gente Eu com meu coração de ouro Detalhe Todo mundo lavando a louça Um desocupando Outro comendo ele na rua Gente Eu cozinhei E agora Tô limpando o chão Pra fazer um banho no chão Então eu tô cansada, gente Eu tô quase apertando o botão Pra sair da casa Eu juro Vai, espécie o chão Limpa Eu tô mandando Isso mesmo Vamos trabalhar Tá visto que você tem Passa Eu quero que você limpe Quando eu olhar pra colher Eu quero ver meu rosto Se você tiver Vamos logo Você que tem que lavar Prato na filha Coloco o prato na filha agora Tô mandando Eu não quero saber De confusão nessa casa Tô cansado Tô cansado Eu quero ir embora Bonita Mentira daqui Juro, gente O clima até fechou Olha Tava fazendo sol E o clima até fechou Porque eles só me humilham Ó Tão ouvindo, né As risadas É tudo pra mim Tão rindo de mim Tão me humilhando nessa casa Tipo assim Eu não aguento mais, sabe Tipo assim A gente faz de tudo Pra, né Deixar um ambiente agradável O Brasil tá me vendo E o Brasil sabe Quem eu sou de verdade Então Eu tenho Minha carreira bem bonita Ela fora Eu não preciso disso aqui Mas tudo bem As máscaras vão cair Eu sou igual o Capitão Se chegar muito perto Eu sou esperto Mas eu também decoro o ambiente Eu acho que ele pode ser o vilão Desculpa Desculpa Se eu nasci degochada Eu posso ser a cretina Mas essa cretina é com cara Minha liga é que nem chicote Você tá pensando Você é que Eu não sou vilão não, meu amor Ai, eu tenho que a cara Bem bonita lá fora Ele te humilha Ele te destrói Ele acaba com a sua autoestima Limpa, 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 limpa Limpa tudo Bom, gente Agora estamos aqui no carro Vamos lá no mercado Porque hoje à noite vai ter uma festinha Então a gente vai ter que falar Falaram pra gente Que a gente tem que ir comprar as coisas Eu já achei uma falta de autoridade Tipo, de noção, né Porque eles estão, tipo assim Não fazem nada na casa Ainda mandam a gente fazer as coisas Eu sou cozinheira Motorista E faxineira Dizem que nas horas vagas são babás Garçonete Anota aí Garçonete Que nas horas vagas são babás É, tipo assim Eu e a Mara São os que mais estão fazendo coisa na casa A Lara Com o negócio da criança Mas enfim, gente Olha aqui Da casa Da casa Quem vocês acham que, tipo assim É a pior pessoa? Você Alguém que não esteja aqui Ó, mais uma pessoa, assim Vocês acham que, tipo É bem venenosa Que não esteja no carro Não, tá? Não tem Que é bem venenosa É, tipo Não merece estar na casa E que a gente não vai trazer pra próxima edição Vou mostrar Que não esteja no carro Igual você não tem Como tem que voltar Eu vou voltar na Bia Na Bia Mas aqui Ela consegue Belas farfadas na pessoa Sem querer Sem querer não Eu tenho pra mim Que é por querer Assim Eu tenho pra mim Que ela é bem venenosa Eu acho que não é por maldade Não, eu acho que ela fica se quase... Então eu tenho que voltar Eu vou voltar na Bia Então eu vou ficar ligado Na estratégia de jogo dela Eu vou ficar nela Eu ia voltar na Steph Mas aí tem Poderia ter um take Mostrando ela Comendo do meu filho agora Se vocês forem parar pra pensar Quem ia ganhar o BBB E essa então Por quê? Gente Eu sou a incompreendida Que trabalha mais que o... Amor Eu sou, tipo O protagonista Tá todo mundo me adorando O Brasil tá me vendo A batata já tá achando Ganhadora A Gata fez uma batata E acho que venceu o BBB Gente, já compramos aqui As coisas pra festa de hoje Temos muitas coisas E agora eu tô ajudando eles aqui A colocar... A colocar no porta-malas Eu tô ajudando aqui Eu vou ajudar eles a colocarem Gente, todas as coisas aqui Vai, pessoal Coloquem aí Forças Isso aí, gente Vamos lá Essa foi minha ajuda Meu apoio E aí, ó Olha a decisão Que ele comprou pra nós Ó, comprei Comprei chocolate Comprei tudo pra eles Eu sou muito bom, né Passado com sono E sempre não ia vir E a Sarah Ia vir ser o namorado Dos filhos É E a gente Independente mesmo Eu criei um filho Mas o meu filho Tá sendo filiado pelas outras Pela Estrada, inclusive Ai, que saco Você ia colocar um filho A mãe abandonou o filho Pra ir continuar na praia Eu juro Então vocês acham Que a gente deve ir pra praia Tipo, dando essa opinião Dos outros? Eu não Mas quem liga pra sua opinião, né? Vamos pra praia Vai causar atrito na casa Vai causar uma confusão Mas é isso que a gente quer Eu não quero confusão Eu quero Eu quero Bom, gente Vocês viram que ontem à noite E hoje foi confusão Atrás de confusão, né? Muita discórdia Muita intriga Muito lógico Entre os participantes, né? Ainda bem que eu Eu Tô do lado do bem, né? Não causo nenhuma discórdia Tô aqui, ó Só pra apoiar todo mundo Né? Então é isso, gente Agora eu vim arrumar pra festa Porque vai ter a festa das cores Cada um com uma cor Amanhã vai ter confeccionário Então um monte de coisa super legal Vai ter muita intriga e confusão, tá? Mas pra não ficar longo esse vídeo Vai ser feito numa parte 2, tá? Vai ser feito numa parte 2 Então curte, comenta Comenta pra quem você tá torcendo Pra quem você quer que ganhe esse reality É... E comenta se você tá gostando do vídeo e do mais E claro, né? Compartilha com os amigos Me ajuda nas suas redes sociais Que vai ajudar demais o canal, viu? Então é isso, gente Vai ser feito numa parte 2 E fica ligado que em breve ela sai, hein? Beijo, fui! Faz nada É a parte da pista, família